Reagindo a este vídeo, Deus falou ao meu coração. Vamos ver comigo? É uma garça, ela está presa, e essa família do Rio Grande do Sul foi resgatá-la lá no Mato Grosso. Preste atenção. Pode ver que em volta do seu bico há uma linha, e a garça está com muito medo. Ela já estava ali, pronta para morrer, mas Deus enviou essa família para resgatá-la. E ali esse homem começa esse processo de tirar toda a linha do bico, o anzol que estava preso na sua língua. E ele começa a resgatar essa garça. Preste muito bem atenção, queridos. E ele usa várias ferramentas para cortar essa linha. Canivete, alicate, sem machucar a garça. Detalhe, hein? Nossa, salvação mesmo. É, vou puxar com a mão. É, vou puxar com a mão. Dá dó, né, queridos? É triste ver isso, mas qual seria a sua reação diante de uma cena dessa? Nós temos que ajudar o próximo e os animais também, em situação de perigo e de morte. E aí, vamos lá. É, vamos lá. Preste atenção agora no que ele vai falar para a Garcia. Queridos, que tremendo, né? Você vê que no momento que ele resgata, limpa o bico da garça, ele fala, vai para a vida, bebê, vai para a vida. E ela sai voando e agradecendo a ele. E ele fala, é de arrepiar. Queridos, talvez você esteja vendo esse vídeo no dia de hoje. Eu quero te dizer que Satanás, ele faz a mesma coisa com a gente. Ele prepara armadilhas para nos pegar. Quem sabe durante o longo da nossa caminhada, ele tem tentado amarrar, as nossas vidas e nós temos caído aí no laço do pecado. E quando nós caímos no laço do pecado, nós ficamos presos, nós ficamos amarrados. E nós tentamos lutar de várias formas, como essa garça lutou. E não temos uma saída. Não temos uma esperança, porque estamos batalhando. Quem sabe você esteja assim, preso no laço do pecado, esteja escravo e não consegue sair. Está batalhando de várias formas, mas não consegue. Já não tem mais esperança, tem medo. Está ali numa situação complicada e não tem forças para poder sair dessa situação. Mas Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso e Amoroso, ele enviou a Jesus Cristo para nos resgatar. E Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, queridos, foi para que os nossos pecados fossem perdoados. E todo laço, toda armadilha de Satanás, Deus está cortando nessa manhã na sua vida. E você vai ser livre para voar. Olha o que está escrito no Salmo 91, versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. Deus está te trazendo um livramento nessa manhã. De todo laço do passarinheiro e está cortando, está te libertando para você conseguir voos maiores ainda. Voos como o da águia, não como o de uma garça. E você, queridos, vai poder voltar a viver a sua vida. E Deus está te dizendo nessa manhã, vai, vai para viver a vida a qual eu tenho para ti. Então, queridos, que Deus te abençoe. Que ele possa falar fortemente no teu coração que você tenha um bom dia. E compartilhe esse vídeo com quem você ama. E você, queridos, vai, 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 vai. E você, queridos, vai, 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 vai. A CIDADE NO BRASIL